Música Oi pessoal Estamos aqui, a gente já tá num novo No Natal A gente passou lá em casa E foi bem legal, foi bem divertido A gente recebeu família, amigos E a gente esqueceu de gravar Não sei se ela vai contar A gente esqueceu de gravar lá A gente ia falar alguma coisinha Mas que bom, porque isso quer dizer Que a gente aproveitou muito Apesar da gente trabalhar com as câmeras E tudo mais A gente sabe que A gente descobre que a gente realmente aproveita Alguma coisa, algum lugar, alguma viagem Quando você esquece da câmera E você vive um momento E foi muito gostoso A gente aproveitou bastante a família E agora a gente tá aqui na igreja Quem não conhece Eu faço parte da Igreja Bíblica Brasileira De Mojiras Cruzes A nossa igreja fica Aqui no Quase no Pico do Urubu É muito lindo É um lugar muito bacana Se você não conhece Vale a pena Vim conhecer Porque é uma proposta bem diferente A gente tá praticamente na montanha Aqui tem uma vista Maravilhosa pra cidade A gente vai ver todos os fogos Daqui a pouco a queima de fogo Não sei se vai dar pra ver direitinho na câmera Mas fica muito lindo A gente teve um culto Que também foi muito legal A gente ministrou Teve a pregação no pastor Leandro E também a gente teve a ceia Foi bem bacana Foi bem gostoso E agora as crianças estão brincando E gritando E se divertindo Então é muito legal Mas é isso aí pessoal Eu acho que Eu queria desejar um feliz ano novo pra vocês Eu não sei como vocês passaram o ano Mas Quero dizer que Sempre a gente tem novos planos Novos sonhos Novas Novas possibilidades 365 possibilidades E a gente entra no ano já Querendo conquistar outras coisas Querendo crescer Mas Eu tenho no meu coração Que se a gente não estiver Firmando com Deus Com Jesus Não adianta a gente fazer planos Não adianta a gente fazer nada Que a gente não Não vai conseguir Alcançar O que realmente vale a pena O que realmente Ele quer pra nós Então Se você conhece Jesus Abraça muito mais Deixa ele entrar na sua vida Muito mais Pra que esse ano Realmente seja um ano de bênçãos Que seja realmente um ano Que você conquiste coisas Que vale a pena conquistar E se você não conhece Jesus Me manda um inbox A gente pode conversar E eu posso apresentar ele pra você Quem sabe você Esteja prestes a conhecer a melhor coisa Que você Já conheceu na sua vida Não é verdade? Então Um beijo E aproveite muito 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 bem Essas 365 oportunidades Que o ano De 2018 Vai trazer pra você De uma forma Inteligente E de uma forma Que agrade o coração De cima Porque é isso que importa Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri